5.20 é a cena, 5.20 é aquela onda, né? Ah, é? Ah, então eu vou trocar aqui. Eu tinha entendido aí. 5.20 é a cena. A gente quando tem uma coisa separada dela, não é ela mesmo. Pra mim é muito fácil, muito orgânico, expressar a importância desse momento, nesse lugar, a gente tá contando essa história. O que me chamou a atenção foi a gente poder falar da Revolta dos Malês por um viés feminino. Isso já é muito marcante, isso já é um diferencial desse projeto. Eu, mulher negra, né? A minha história não é contada de maneira clara. Essa história nossa, ela é velada. Eu tenho certeza que muita gente não sabe que escravos, que já passaram pelo Brasil, escravos muçulmanos. E por tudo que a gente vem passando, por tudo que a gente passa no dia a dia, em tempos de internet, em tempos que a mulher tá falando o que quer, tá se colocando, tá se posicionando, é muito simbólico a gente estar falando disso nesse momento. O que tem de ficção nessa história é a heroína. A gente sabe que a escravidão, que a história da escravidão, a evolução, é feita de grandes mulheres, é claro. Mas isso é uma coisa completamente invisível. Então, a novidade, a maneira de contar essa história, ela é muito encantadora. Há quem possa interessar este instrumento de lançamento de uma carta de alforria no ano do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, de 1835 aos 24 de janeiro do dito ano, nesta freguesia, a Tereza Rosa de Souza, 11 anos, filha de minha ex-escrava, Guilhermina Rosa de Souza. Bom, a importância fundamental de contar uma história brasileira, obviamente a minha história, então me sinto muito à vontade de buscar não só os registros históricos, o trabalho de pesquisa que já foi feito por muitos teóricos, através dos nossos roteiros, mas, sobretudo, através dos sentimentos. Acho que nós, negros, temos uma série de sentimentos que muitas vezes não entendemos como está, a gente não formula do ponto de vista racional, mas que ele está introjetado na nossa história, está introjetado na maneira como a gente vê o mundo. Contar as histórias do Brasil, e principalmente histórias que a gente não viu, que, às vezes, quem é do mundo acadêmico já leu muito, já participou de seminários, mas a gente nunca viu na tela a Revolta dos Malês, nunca viu com essa intensidade, com esse estudo. Então, é muito bom saber que outros profissionais estão juntos com a gente, embora a gente não tenha uma equipe 100% negra, talvez porque essa história também não é 100% negra, é uma história que se dá no embate de Malês, de crioulos, na Bahia, com portugueses, enfim. E está todo mundo preocupado em contar essa história, em saber, em conhecer a história do Brasil. Talvez a gente entenda, assistindo a essa série, muitos dos desdobramentos contemporâneos que a gente tem na política e na sociedade. E isso não pode ser uma história que seja contada só de um ponto de vista. Então, esse diálogo, esses limites que a gente tem, muitas vezes entre eu e o Belisário, é um limite que a gente também quer levar para a tela, de muitas certezas, mas também de muitas dúvidas. E é desse encontro de dois diretores que a gente vai ver essa obra surgir, está vendo essa obra surgir, de vários pontos de vista, mas são pontos de vista que querem contar uma história inédita do país. que a gente tem uma história inédita do país. Obrigado.